Eu pergunto mais uma vez, começo pelo Zé Eduardo de novo, o parlamentar desrespeitou o PL ao postar essa foto? Veja, se nós pegarmos historicamente o PL, não. Inclusive, não se pode dar esta conotação que o Caio deu ao L de Lula, que representaria a absolvição, etc., no âmbito do PL. Por quê? Porque há um mês atrás, o Aldemar da Costa Neto declarou para a imprensa, fez uma declaração para a imprensa, defendendo o Lula e criticando duramente a Lava Jato, dizendo que Deltan e Moro ultrapassaram os limites da lei. Da mesma forma, a cerca de, outro dia 11 agora, de julho, o Costa Neto disse que Lula é uma pessoa muito mais fácil de lidar do que Jair Bolsonaro. Ou seja, não é esta conotação que eu acho que tem que ser colocada, é que o L de Lula representa uma sinalização de alinhamento com o atual governo e o PL está se preservando na perspectiva oposicionista. Não é um juízo de valor sobre inocência de Lula ou não, que teria, em tese, ofendido o PL, ao que me parece, por força das declarações do próprio presidente Valdemar da Costa Neto. Senão, nós estamos aí tendo uma dimensão esquizofrênica da leitura do que efetivamente acontece. Acho, todavia, o seguinte, essa é uma questão de economia interna do partido. Se a identificação com o atual governo representa uma violação do caminho que o PL quer seguir pela sua direção, ele pode, sim, expulsar. Agora, historicamente, em relação ao PL, não significaria isto, não. Claro, ou seja, objetivamente, pelas declarações do presidente mais atual ou pelo passado, esta situação de identificação com o atual governo não deveria representar uma expulsão. Mas nada impede que o partido fixe a sua orientação e, se ele entender que é oposicionista, deve seguir esta linha. E aí, é de economia interna do partido. Eu acho que é muito difícil fazer esse julgamento. O que o partido disse, num certo momento, pode não se fazer num outro momento. Claro, com mudanças políticas, com novas redefinições. Isto é da vida política. Então, se o PL achar que deve expulsar o deputado, fará perfeitamente. Apenas que eu quero dizer que este L de Lula, que aí sim mostra, não é um juízo em relação à condenação de Lula, ou coisa do gênero, que estaria levando a essa reação de Valdemar da Costa Neto, porque ele próprio criticou a Lava Jota e defendeu o Lula. Mas tem a ver com um alinhamento de posições políticas com o atual governo. O que ele entende como descumprir o atual posicionamento do PL, que é legítimo da parte do PL. Absolutamente legítimo da parte do PL. Da mesma forma que os partidos, com as suas leituras em cada momento, podem dizer que um militante desrespeitou situações partidárias ou não. Podemos até um dia marcar uma discussão sobre os fatos que Caio citou do PT. Até eu nem entendi por que o PT entrou nessa história aqui do PL. Mas, por exemplo, quando o partido fechou a questão da reforma da Previdência, e alguns deputados, eu era deputado na época, discordaram da orientação partidária e fechamento da questão, foram expulsos. Isto é da vida, da dinâmica partidária. Então, eu acho que o PL deva ser reprimido em qualquer situação desta natureza, efetivamente, embora dentro de uma situação histórica desse partido seja algo realmente bastante inusitado, diante do fato do próprio presidente do partido declarar o que o Dapoco disse que declara, do fato dele ter participado do governo Lula, apoiado o governo Lula e o governo Dilma durante toda a sua trajetória, só mudando a partir do momento em que Jair Bolsonaro ingressa neste partido. Sim. Caio, o parlamentar desrespeitou o PL ao postar essa foto? Não, isso não. Eu acho que é muito provável que ele tenha desrespeitado parte do seu eleitorado. Certamente, a campanha política dele associada ao partido, ao principal partido de oposição, que era o partido de Jair Bolsonaro, enfim, ele não estava calcada aí nesse endosso à figura do Lula. Eu discordo do Zé em relação ao significado, pelo menos ao significado original desse gesto, de fazer o L, mas eu trago aqui a comparação com o PT só para ilustrar a polêmica e para demonstrar que o argumento permanece válido quando a gente faz comparações. Seria o equivalente, para ficar mais fácil de visualizar, imagina o parlamentar do PT, certo? Que a época do governo Jair Bolsonaro posasse ao lado do presidente fazendo aquele gesto da arminha, que era característico, enfim, da campanha eleitoral de Jair Bolsonaro, que remetia diretamente à pauta da legítima defesa e do armamento civil para a proteção da propriedade, da família e por aí vai. É uma ideia muito associada ao Bolsonaro. Então, nesse sentido, esses gestos espelham o ideário político. E se esse ideário político, como o Zé bem colocou, ele está em desacordo com a linha que o partido quer seguir, é natural que haja expulsão. Mas eu reforço, parece ser uma expulsão forçada e até arranjada, como se fosse um jogo de cartas marcadas mesmo, uma coisa casada. Olha, você faz isso, eu proponho isso, você mantém o seu mandato. Tanto que alguns parlamentares mais ligados ao ex-presidente da República falaram não, o caminho ideal é deixá-lo aí meio de molho. Usaram até uma expressão forte, né, Zé? Deixar o parlamentar no sal, me lembrou as guerras púnicas. Os romanos vão lá, destroem Cartago e jogam sal para que nada mais germine ou floresça por lá. Agora, eu também, o Zé é sempre muito elegante, né, ele falou da habilidade do PL de compor ou dialogar. Na verdade é que o histórico, né, do Partido Liberal, na partir de um determinado momento, é de ser um partido fisiológico, né. Não à toa, grandes figuras desse partido estavam envolvidas, inclusive, no escândalo do Mensalão, né, a ação penal 470, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, justamente por receberem vantagens ilícitas para comporem a base do lulopetismo durante um determinado período. Então, a gente percebe esse componente do fisiologismo, né, da articulação pró-governo, né, e realmente, durante um grande período, foi aí que se pautou, né, o próprio presidente do PL foi condenado nessa citada ação penal, né, já cumpriu sua pena. Mas, enfim, há realmente agora uma mudança, né, que parece que questões aí de circunstância ou simplesmente fazer orbitar, né, a base do governo deixa de ser a prioridade exclusiva, né, do partido e você começa a ter aí um componente ideológico. Mas o Zé observou muito bem, né, não existe uma coerência partidária ainda tão grande, a gente já percebe a Cisânia e, enfim, diversos ramos, né, de pensamento, de comportamento se destacando dentro do mesmo partido.